Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou o Pretorium Fighter. Acabou de vencer. E aí, Rodrigão, como é que foi essa vitória aí, cara, do Júnior Cigano aí? Melhor impossível, né, o Júnior Cigano, pra quem não sabe, né, a gente teve um grande problema, ele teve, né, na preparação pra luta, ele rompeu o menisco dele, há 11 dias atrás, quase não lutou, né, o médico veio aqui com ele, né, e aí a Ângela Cotês trabalhou com ele esses dias intensamente, né, por 9 dias com ele, e o Júnior não tava botando o pé no chão, tava de molheta, e se superou, e nocauteou no primeiro round, realmente, né, sabe o que faz, o Luiz Doria tá de parabéns pelo trabalho que fez com o Júnior, deixou a mão dele rápida, e é o cara com as mãos mais poderosas do business, né, nocautasso, né, e o Caim Velásquez fez, deu os chutes, na perna dele tava machucada, mas mesmo assim, ele aguentou, né, e nocauteou com uma grande direita, né, e deu o cinturão nos pesos mais alto do Brasil, então, estão os três cinturões novamente, gente, o Liotos vai tá lá lutando dia, né, dia 10 de dezembro, pra tentar mais um quarto cinturão, e o Brasil voltar a dominar aí o UFC. Ô Rodrigo, você que foi o cara que descobriu o Cigano lá na Bahia, como é que é essa emoção aí, de ver o seu, seu pupilo, campeão mundial do UFC? Eu acho que o Cigano, né, ele, ele, ele parou treinando com a gente, graças a Deus, ele, eu vi o começo dele, todo o crescimento do Cigano, e virou o que virou, né, o melhor lutador, os pesos pesados agora, o mais rápido, né, e grande merecedor, com tantos nocautes no UFC, e mais um nocaute em cima do Caim Velásquez, que era, então, franco favorito aqui nos Estados Unidos, né, só a gente sabia que o Cigano poderia ganhar, mas, né, todo mundo tava pensando que o Caim Velás ganharia, e o Cigano mostrou aí, né, por que que é o melhor peso pesado do mundo. E agora você aí, vai aproveitar esse motote simbala aí, que conseguiu uma vitória lá em cima do Frequimino, dia 10? Cara, eu tô treinado, tô treinando muito, a gente fez, eu fiz o campeão do Cigano lá na Bahia, né, é ótimo treinamento, né, na melhor academia de boxe que temos no Brasil, das melhores do mundo, né, a mão tá afiada, e tô confiante, tô confiante, treino com os melhores, e vamos ver o que vai dar, né, eu prefiro não falar tanto e mostrar em cima do octagonal. Surpreendeu, Rodrigo, uma vitória tão rápida hoje aqui, tudo bem que você acreditava na vitória dele, mas surpreendeu o primeiro round, menos de um minuto de luta? O Caim Velasca, ele se expõe um pouco naquela tática dele de chutar, né, chutar e socar, é um jogo perigoso, né, ele poderia ter pego o Cigano ali na primeira trocação de golpes, né, que ele chuta, baixa de cabeça e troca, mas realmente a mão do... Ah, Deus, meu chefe, meu chefe! Aqui o treinador, né, o Billy Schau, que é um grande treinador de moitaque, o Cigano que ajudou muito, e, graças a Deus, deu certo, deu certo, o cara foi o melhor, né, e temos, e o Brasil todo assistiu, né, acho que essa noite aí o Brasil parou pra assistir a luta do Cigano, e aí, graças a Deus, essa grande vitória que nosso esporte deu, né, acho que a metade do Brasil, ou mais da metade dessa noite aí, parou aí pra, em frente da televisão, pra ver um grande marco aí pro nosso Brasil, né, acho que em janeiro o UFC Rio foi esse grande boom, né, e agora com a entrada, né, da Globo, com a TV aberta, forte, eu acho que o esporte vai ser o número um no Brasil. Como é que você vê isso, né, esse crescimento, né, você tá aí há 12 anos lutando aí nessa guerra, né, e agora que tá chegando no auge, né, o Brasil? O esporte deu essa virada, né, graças a muito trabalho, graças aos atletas brasileiros que estão top do ranking brasileiro, o esporte não seria tão forte no Brasil se os atletas brasileiros não representassem tão bem, né, com resultados, com cinturões, com, se a gente não é campeão da categoria, nós temos os top 3 de todas as categorias, né, eu acho que isso é muito importante. O Brasil tem um nível técnico muito bom e tão bem representado, graças a Deus. Então deixa um recado pra galera aí, milhões de pessoas que assistiram o Cigano, sei lá, tá no Brasil, deixa a mensagem pro pessoal lá. Bom, eu queria agradecer todo o apoio que deram o Cigano, o Cigano tava, né, tava acompanhando o pessoal no Twitter dele, arroba Junior Underline Cigano, e, né, aquela galera toda, ele tava mandando mensagem, ele tava vendo todos aí, e aquela, acho que esse apoio que os brasileiros dão, essa força que o Junior Cigano tirou hoje aí, mesmo machucado, conseguiu nocautear no primeiro round. Valeu, obrigado.